O assunto continua sendo Copa América porque neste fim de semana a Argentina venceu o Chile e ficou com bronze. A Argentina não quis perder tempo. Logo aos 11 minutos, Messi cobrou falta rapidamente e Agüero sozinho driblou o goleiro e marcou. A Argentina 1 a 0. Pouco depois, aos 21 minutos, de bala aumentou após passe de Lo Celso. O camisa 21 recebeu de Messi e poderia ter marcado o terceiro. Aí logo depois de um lance na linha de fundo com o zagueiro Medell, Messi foi cobrado pelo rival, que encostou a cabeça e o peito no argentino. O árbitro Mário Dias, no desespero, expulsou os dois, ainda que Messi mal tenha reagido às provocações do chileno. E ainda não quis nem saber do VAR e manteve a decisão. O Chile perdido só brilhou com um gol de pênalti, de Vidal. Não houve, porém, tempo nem vontade de uma reação mais intensa. Chile, com a quarta colocação, já os argentinos ficaram com o bronze. Matheus, independente dessas confusões que aconteceram nessa disputa do bronze, o Chile te decepcionou nessa Copa América por ser bicampeão? Eu esperava menos do Chile. Menos? Eu esperava que o Chile é um time que já vem acumulando muitos jogadores velhos. Então eu esperava que o Chile tivesse dificuldade até de passar pelas quartas, sabe? Então o Chile foi bem? Foi. Não conseguiu passar do Peru. Eu esperava mais o Chile contra o Peru, inclusive. Mas aí que tá, a Argentina venceu o Chile quando não precisava. Porque nas últimas duas finais de Copa América, foi Chile e Argentina que perderam os dois jogos. E no terceiro lugar, para o futebol, é uma coisa que não vale nada, né? É. Foi quando a Argentina conseguiu destacar a sua superioridade. E no terceiro lugar, para o futebol, é uma coisa que não vale nada, né?